Amém, paz do Senhor a todos os irmãos, podem tomar os lugares, é um grande privilégio nós podermos estar aqui, eu acompanhar também o meu esposo, e nós vimos de um tempo onde lá em Londres nós também temos estado a falar, tivemos uma conferência acerca de Irmãos, os vossos pastores foram uma bênção lá, foi o céu aberto lá também, Deus se manifestou de uma forma muito palpável lá, mas o bom é sabermos que não ficou lá, não terminou, e aquilo que Deus nos tem estado a dar, desde ao longo desta semana, não vai acabar, só vai acabar se nós permitirmos, porque Deus já fez toda a sua parte, amém, então é tão bom e eu dou os parabéns ao grupo de louvor também, que desde sexta-feira nos ajudam a nos conectarmos com Deus, amém, então o meu obrigado, porque eu já estou a receber muito irmãos, o objetivo era nós virmos dar, mas eu já saio daqui muito satisfeita, amém, nós lá em Londres nós deixamos, temos a nossa melhor parte em Londres, não sei se é possível nós mostrarmos, que algumas irmãs estavam a perguntar se eu tinha trazido uma fotografia dos meus filhos, eu tenho três filhos, irmãos, tenho a Jéssica, que tem 14 anos, tenho a Mariana, que tem 4 anos, e tenho o Pedro, que tem 2 anos, irmãos, e o motivo de eu estar aqui é porque eles me permitiram estar aqui, amém, e com a ajuda dos meus pais, obviamente, amém, e as saudades já são muitas, mas quando nós sabemos que Deus tem alguma coisa para fazer em nós e através de nós, e se associado aos presentinhos que a gente tem que os levar, nós conseguimos estar aqui neste lugar, amém, então eu gostava de começar aqui com um pequeno vídeo, que eu acho que mostra assim, pelo menos mostrou a realidade, assim mais ou menos, da nossa vida durante um tempo, vamos... que a montré um pouco a realidade de nossa vida durante um certo tempo, amém. Amém. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Ok, aqui eu vou. Eu perguntei meu chute. Ai, eu tenho que ir embora. Aqui você está. Eu quero tirar minhas chutes. Ninguém está tirando minhas chutes. E eu quero que todos entendam que nós estamos em um jogo. Nós conseguimos. Nós conseguimos. Sim. Não sei se quantos podem rever nesta realidade. Aqui não, aqui não. É lá em Londres. Lá em Londres, se calhar alguns de nós, a gente se revê. E quando nós viajamos, é muito bom. Nós conhecemos lugares diferentes. Conseguimos ver Versalhes. Muito lindo. Conseguimos conhecer culturas diferentes. Nós chegamos a ver culturas diferentes. Até gastronomias diferentes. Mesmo de gastronomias diferentes. Eu hoje consegui comer pela primeira vez um prato da Coreia. Hoje, pela primeira vez, eu comecei um prato de Coreia. Foi fantástico. Mas por muito, muito... E está a ser fantástico o tempo desta viagem. Mas chega uma altura que nós começamos a sentir saudades. Mas há um momento em que nós começamos a ter a nostalgia da casa. Por muito bom que esteja a ser o tempo. Mesmo se o tempo que nós passamos é muito bom. Por fantásticas, que seja a cama. Mesmo se o litro é fantástico. Onde estamos instalados. Lá, onde estamos instalados. Chega uma altura que a mim já chegou, não é? Já chegou. Parece que eu estou a sentir ali a falta dos meus meninos. Mas o tempo vem e isso já me é chegado. O meu filho começa a me mancar. A falta da nossa casa. A nossa casa nos manca. Porquê? Porque a nossa casa é o local onde, pelo menos, eu me sinto mais confortável. Não sei quantos dos irmãos concordam com isto. A nossa casa é aquele local onde nós podemos chegar... Cheguei à casa. É ou não é? Parece que às vezes andamos o dia todo. Ou aqueles trabalhos que temos que ter. Fato e gravata, todos contridos. E nós estamos ansiosos por chegar a casa. E nós estamos desejados de chegar a casa. Porque parece que quando nós chegamos a casa... Estou em casa. É um local onde nós estamos à vontade. É um lugar onde nós nos encontramos à lese. E estarmos à vontade significa não ter restrições. E estarmos à vontade significa não ter restrições. Nós temos liberdade de ação. Nós temos liberdade de ação. Então é um local onde nós somos nós próprios. Então é o lugar onde nós somos verdadeiramente nós. Correto? Não, não é? Ou aqui não, é Londres. Não, não aqui. Pelo menos lá em Londres é assim que acontece. Em Londres é assim que isso acontece. E em Londres há uma particularidade nas casas. E em Londres também há uma particularidade nas casas. Elas, por norma, têm um carpete no chão. Normalmente, elas têm um tapete por terra. Então uma das coisas que a pessoa faz quando chega à casa... Então uma das coisas que nós fazemos quando nós entramos à casa... Tira logo o sapato. Mas eu gosto quando eu chego à casa e tiro os sapatos. Porque fico confortável. E às vezes a gente até vai buscar o chinelo mais confortável. Depois a gente vai buscar o chão um pouco mais confortável. Colocamos aquela roupa mais confortável. Hoje em dia até já comida confortável, eles chamam comfort food. É o local onde parece que nós... Finalmente, nós podemos agora relaxar. Mas às vezes nós estarmos tão confortáveis... É muito bom. E é aí que a gente começa... Começamos a baixar assim a nossa guarda, entre aspas. E é assim que nós começamos a... A laisser tomber a guarda. Parece que onde eu estou tão confortável... Eu já não tenho que preocupar com o que eu vou dizer... Eu não tenho que preocupar com o que eu vou dizer... A forma como eu vou dizer... Não, eu estou na minha casa. Não, eu estou à vontade. Certo, irmãos? Na casa dos irmãos é assim? Ou não? Pronto. Na minha casa, pelo menos, funciona assim. No dia que nós chegamos do culto, nós não temos o privilégio de viver em cima da igreja. Nós levamos, às vezes, uma hora nos dias de trânsito a chegar à igreja. E nós temos que montar e desmontar a igreja cada vez que a usamos. Então os irmãos apreciem bem o vosso espaço. Porque nem toda a gente tem esta realidade de ter um espaço próprio. E é tão bonito ver como os irmãos zelam pelo espaço. Então o nosso domingo, ele começa já de manhã. Quando eu acordo... O nosso culto da tarde começa às três. E quando eu acordo, eu já estou... Meninos, vamos preparar para ir para a igreja. Porque, irmãos, é um processo. É um processo. É um processo. Um grande processo. Um muito grande processo. Mas quando nós chegamos ao final do dia, depois daquele processo todo, monta, desmonta. E veste e tira a roupa outra vez dos meninos. Contarmos o número dos meninos para que nenhum fique na igreja. E depois daquilo que é a celebração, aquilo que Deus nos dá. E nós voltamos para casa. E nós vamos contar um segredo. A gente tem sempre lá uma vianeta ongelada. Aquilo é o que a gente mais gosta de fazer depois, quando chegamos domingo à noite. Nós tiramos os sapatos. Se deixou-se. Nós, os meninos, vão pôr os pijamas. Vão tratar de tudo, mas depois... Vem aquele comfort food. Aqueles gelados vianetas. Mas isto fica aqui, irmãos. E então, nós parece que ficamos tão confortáveis, tão confortáveis na nossa casa. E às vezes nós começamos a baixar realmente a nossa guarda em todos os aspectos. Estamos em casa. E às vezes até sem querer pensamos, ok, a presença do Senhor, ela veio comigo. Ficou a rodear a nossa casa. Para que nada de mal entre. Mas acho que agora cá dentro somos só nós. Eu até entendo que no trabalho é importante nós termos a presença do Senhor. E eu compreendo que é importante ter a presença do Senhor no trabalho. Igreja é fundamental nós termos a presença do Senhor. E é fundamental que nós termos a presença do Senhor. Mas em casa... É a casa. É o nosso local que nós queremos estar à vontade. E nós sabemos que a presença do Senhor poderá lá estar. E nós sabemos que a presença do Senhor pode nos constranger a fazer algumas coisas. E ela pode nos contrair a querer fazer algumas coisas. Já não ficamos tão à vontade. E lá, nós não nos sentimos mais tão à vontade. Então, teoricamente, até a gente sabemos que, ok, Senhor, a Tua presença vai. Então, teoricamente, sabendo que o Senhor conseguiu, bom, a Tua presença vem. Mas porque eu quero ficar tão confortável. Mas, dado que eu quero ficar de uma maneira tão confortável. Se calhar, vamos colocar Deus até à porta. Bom, vamos colocar Deus até à porta. E, sabe, a nossa casa... Nós partilhamos com quem nós somos íntimos. Nós partilhamos com as pessoas com as quais nós somos íntimos. Seja família... Que seja família... Por norma, na maioria das vezes é família... Às vezes pode ser amigos... Mas, pela convivência, acabamos por nos tornar sempre íntimos. Mas, à força de viver com as pessoas, nós somos íntimos. Porque acabamos por conviver diariamente. E, no nosso lugar, nesse local de intimidade, no local em que nós estamos à vontade... E, nesse lugar de intimidade, lá onde nós nos encontramos à lese... Por vezes, essa intimidade que temos uns com os outros... Ou aqueles que nos são mais chegados... Podem ser pais, filhos, sobrinhos, netos, etc. Sabe, quando nós deixamos de valorizar a intimidade que nós temos uns com os outros dentro de casa... Não valorizam mais a intimidade que nós temos uns com os outros dentro de casa... Começa a ser um costume. Passa a ser algo rotineiro. E, se nós banalizarmos mesmo essa intimidade que temos uns com os outros... Nós acabamos por perder a visão que Deus nos deu para o lar. Ou seja, nós acabamos por perder a visão que o Senhor nos deu para o nosso foyer. Seja eu esposa... Que eu sou a esposa... Filho... Enfão... Pai... Pé... Marido... Epô... E eu gostei deste vídeo porquê? E eu gostei deste vídeo porquê? Será que nós somos os mesmos fora de casa que somos dentro de casa? Somos nós os mesmos ao exterior que nós somos em nós? Será que nós somos os mesmos para as pessoas que estão fora de casa, para as pessoas que estão dentro de casa? Às vezes acontece o contrário do que aquilo que nós gostaríamos que acontecesse. Eu, fora de casa, sou tão atenciosa. Sou muito simpática e sou compreensiva, sou educada, sou paciente, sou sorridente. E em casa? Aquele local que nós estamos tão à vontade para os nossos íntimos, para o nosso filho, Para aqueles que nós estamos acostumados a estar. Como é que nós somos em casa? Sabe, a presença de Deus e nós estarmos a crer que os céus baixem, Faz todo o sentido na igreja. Faz todo o sentido no nosso trabalho. Faz todo o sentido no nosso trabalho. Na nossa casa. Na nossa casa. Na nossa casa. Tem que fazer sentido a presença de Deus lá. Na nossa casa. A presença de Deus deve ter um sentido. Nós não podemos querer adquirir uma atitude tão confortável que quase que deixamos a presença de Deus à porta. Nós não podemos querer uma atitude tão confortável que nós colocamos Deus à porta. Para eu poder estar à vontade. Para eu não ter que me conter. E de não ter que me retenir. Para eu não ter que domine o próprio. Isso é só lá fora. Nem o controle. Não. Isso é ao exterior. Dentro da minha casa eu estou à vontade. Chez-me, eu sou à lese. Deus quer que nós possamos permanecer na sua presença sempre. Sempre. Mas às vezes, em vez de nós chegarmos tão simpáticos e mantermos essa presença, ao invés de chegarmos tão simpáticos e mantermos essa presença, não é aqui, irmãos. Não é aqui. É lá em Londres. Não, não é aqui. É lá em Londres. É lá em Londres. Às vezes a gente ouve assim algumas coisas. A pessoa chegou. A pessoa chegou. Fizeste alguma coisa para eu comer? Ah, tu preparou alguma coisa para comer? O que é isto? Aqui é tudo desarrumado. É quase desordem. Eu não tenho que dar satisfações onde eu vou. Tu não mandas em mim. Tu não me comandas. Está tudo errado aqui. Tu não me mandas. É sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. Às vezes são algumas coisas que nós ouvimos. Naquele local em que nós estamos confortáveis. Naquele local em que quase... Ok, Deus. Fica aqui, na porta. Ou nós vamos dizer adieu. Deus, resta lá. Até pode estar à volta, porque eu preciso que os teus anjos me guardem. Mas eu lá dentro quero ficar à vontade. Às vezes nós nos desculpamos com o cansaço. Às vezes nós nos desculpamos com o stress do dia-a-dia. Às vezes achamos que é sempre a obrigação do outro. Houve uma altura no meu trabalho. Lá em Londres, no meu tempo livre, eu trabalho na enfermagem. E lá nós fazemos turnos de doze horas. Irmãos, por um lado é muito bom, porque num dia, nós fazemos logo doze horas. Irmãos, mas nos primeiros tempos em que eu estava a fazer isso, mas eu chegava à casa, o meu marido com muita graça, Às vezes ele dizia, querida, vai-te deitar já. Porquê? Porque ao longo de doze horas, eu tinha dado tudo. Eu dava o meu sorriso. Dava o meu cuidado. Dava a minha atenção. Então, naquelas doze horas, tudo era sugado de mim. E quando eu chegava à casa, onde quem lá estava era quem eu mais amava, porque é lá que estão as pessoas que nós mais amamos. Às vezes... Ai, nem me digam nada, nem me digam nada. Deixei a mamãe aí para cima, que a mãe teve um dia complicado. Às vezes, o meu pequenino... Aquela euforia. Ficam à espera. A mãe o dia todo vai chegar. E eu no hospital trabalho na pediatria, irmãos. O dia todo com crianças. Saltar e pular. Aqueles gritos normais de uma criança. Mas multiplicadas por várias crianças. Depois de doze horas. Irmãos. Nos suga. E eu andei durante um tempo até que o meu marido, ele disse, Filipe... Tens que rever algumas coisas. Porque, a dada altura, aqueles que eu mais amava... Estavam a ficar com as minhas sobras. Estavam a ficar com... Com nada. Não, mas eu tenho os outros dias, Davi. Eu tenho os outros dias. E Davi, ele me disse... Olha, mas se calhar é hoje que o teu filho precisa. E David me disse... Mas é esta hora, eles até já estão a ir para a cama. Mas é o teu filho que precisa. E Deus falou à minha vida, num dia em particular. E ele perguntou, Quem é a mãe dos teus filhos? O que é que eu tenho que dar aos meus filhos? É o melhor? Ou é as sobras? Ou é o resto? Eles não entendem que a mãe teve 12 horas a dar, seja o que for. Eles sabem que eu sou a mãe. E eles esperam ter sempre, incondicionavelmente, o meu amor por eles. Eu até estava a trabalhar para poder suprir necessidades para eles. Era para benefício deles. Para benefício da casa. Mas, de alguma forma, eu estava a não comunicar isso a eles. E sabe, às vezes nós corremos esse risco para quem nós mais amamos. Às vezes é com quem está dentro de casa. com quem cobre as nossas costas. Com quem nos mais encoraja e mais ora por nós. Porque às vezes nós deixamos as sobras. E Deus não quer isso. Se tu queres que o céu se abra sobre a tua casa. Se nós queremos que a presença de Deus ela permaneça em todo lugar. Nós temos que permitir que a presença de Deus permaneça quando nós mais estamos confortáveis. Quando nós mais baixamos as defesas ao pé de quem nós amamos. Ah, mas a irmã não sabe o filho que eu tenho. Ah, mas você não conhece. Você não sabe acho que ele apronta. Ah, tu não sabe tudo o que ele me faz. Ah, irmã, se sabe essa esposa que eu tenho também. Ah, tu teria conhecido a esposa que eu tenho também. Então, e os irmãos que eu tenho estão sempre lá a mexer nas minhas coisas. Ah, e os irmãos que eu tenho que me toucham todo o tempo em minha sala. Em Portugal, contavam uma história há muito tempo. A história do Joãozinho. É sempre o Joãozinho. Que ele, para a mãe, dizia, mãe, mãe. Mãe, vamos nos mudar para a igreja. Todos os dias ele dizia, mãe, mãe. Vamos nos mudar para a igreja. E aquilo já estava tão demais viver para a igreja. Vamos viver para a igreja. E todos os dias o Joãozinho com aquela conversa. A mãe dizia, Joãozinho, é bom nós amarmos a igreja, mas a gente não pode viver na igreja. E a mamãe lhe respondeu, é bom viver na igreja, mas a mãe não pode viver na igreja. Porquê que tu queres te mudar para a igreja? Oh mãe, é que o pai da igreja é tão bonzinho. A partir do pai que está cá em casa, o meu pai, quando está na igreja, Ah, d'accord, eu compreendi, isso é. É que meu pai, então, seu pai, quando ele está à igreja, ele é tão gentil, E eu prefiro esse, do que aquele que está lá em casa. Mas a gente rir, mas às vezes isto acontece. Às vezes quase que nós adotamos uma postura para... Para todo o lugar. E onde mais nós devíamos mantê-la, primeiramente, Seria na nossa casa. Há uma doença chamada doença bipolar. E eu, quando comecei a trabalhar, Logo no meu primeiro ano, depois de me ter formado, Eu fui trabalhar numa instituição psiquiátrica. E uma das doenças mais comuns era a doença bipolar. Irmãos, fazer noite num serviço de psiquiatria, Com pacientes que têm doença bipolar, Não é muito bom. Porquê? Nesta doença bipolar, As pessoas quase que assumem duas personalidades. Ora estão muito deprimidas. Ora estão em fase maníaca. Que é extremamente... Xitados. Alegres. Rejouidos. Só que isto, durante um turno da noite, Às três da manhã, O irmão ir fazer a ronda, E de repente, alguém atrás de si, Num serviço de psiquiatria. Mas, vos imaginez, Sapa, Quando vocês fizeram um tour, Votre tour, Num serviço de psiquiatria, Na noite, Alguém, De repente, Alguém, 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 E eu mudei de serviço. Mas, às vezes, Como crentes, Nós adotamos esta bipolaridade. Entre aspas, irmãos. Quase que assumimos um comportamento Quando nós estamos em igreja, E quando vamos para dentro da nossa casa, Nós nos transformamos. Nós parece que deixamos todo o amor, Toda a paciência, Todo o domínio próprio, Nós parece que deixamos fora. Assumimos outra personagem em casa. E sabe quanto maior as diferenças Entre o nosso eu de casa? Para o nosso eu da igreja, Quanto maior for essa diferença, Menos provável será a presença de Deus Para amanecer connosco. E nós precisamos de mudar isso, irmãos. Nós precisamos de mudar isso. O céu, ele tem que começar lá em casa. Para que aquilo que transborde Seja apenas aquilo que já acontece na nossa casa. Onde mais ninguém nos vê. Aliás, onde os mais íntimos nos veem. Aqueles que nos conhecem tal e qual como nós somos. Aqueles que nos conhecem quando nós acordamos com o cabelo em pé. Aqueles que nos amam. É lá que a presença de Deus, ela tem que começar, irmãos. Porque é muito bom nós buscarmos aqui juntos na igreja. Irmãos, é uma bênção, tem sido uma bênção. Mas a nossa vida vai continuar na nossa casa. E nós precisamos de levar o céu para a nossa casa. Nós precisamos de ver os nossos íntimos transformados. E às vezes eles veem em nós esta bipolaridade. E às vezes isto tem afastado, irmãos, pessoas de igreja. Houve uma altura que, graças a Deus, parou. Mas se via, essencialmente, filhos de pastores. Houve um momento em que nós veíamos, essencialmente, os filhos de pastores. A não crer em nada com Deus. Sabem porquê? E você sabe porquê? Por causa desta bipolaridade. Às vezes os pais davam tudo, tudo. Com a melhor das intenções, davam tudo aos outros. Tudo aos outros. Se esgotavam. E quando chegava a altura de nós darmos em casa. Nada. Então nós temos que deixar mesmo que Deus, Ele mude esta forma de nós pensarmos. E sobretudo, a nossa forma de agirmos. Porque todos nós temos uma posição no nosso lado. E todos nós temos uma posição no nosso lado. E todos nós temos uma responsabilidade nessa posição. E nós todos, nós temos uma responsabilidade devant esta posição. Podem não ser as melhores condições em que nós tomamos essa função. Se calhar não fostes tu que escolheste a família que tu tens. Mas ainda assim, nós continuamos a ter uma responsabilidade para com a nossa casa. Para com aqueles que estão lá. E nós, quando perdemos esse foco, nós acabamos por perder o potencial de manter a presença de Deus. Nós finissamos por não ter a presença de Deus em casa. E eu amo a Bíblia. A Bíblia, eu amo a forma como Deus nos deixou revelada a Sua Palavra, a Sua Essência. E uma das coisas que eu gosto é que a Bíblia não esconde situações menos boas. Houve coisas tão boas que aconteceram, mas houve outras coisas que menos boas aconteceram e que Deus deixou lá para que não acontecesse connosco. Não é preciso eu ver alguém queimado se eu vejo alguém que se queimou no lume e vejo a ferida eu não preciso voltar a pôr a mão lá para saber que me vou queimar. E este foi o motivo porque Deus deixou às vezes tantas fases menos bonitas de tanta gente tanta gente como tu e eu de pessoas como tu e como eu que nós falhamos e Deus não escondeu isto para nós podermos aprender. E aquilo que eu gostava de partilhar esta noite tem a ver com a história de uma família um pai e dois filhos que se encontram em 1 Samuel e nós vamos estar a falar um bocadinho acerca de Eli e nós vamos falar um pouco sobre Eli Ofni Ofni e Phineas e Phineas e vamos ler em 1 Samuel capítulo 2 capítulo 2 versos 12, 13 e 17 versos 12, 13 e 17 1 Samuel capítulo 2 versos 12, 13 e 17 E Eli ele era o pai Eli era o pai de Ofni e Phineas e diz assim a palavra de Deus os filhos do sacerdote Eli não prestavam e não se importavam com Deus o Senhor eles não apeteciam aos regulamentos a respeito daquilo que os sacerdotes tinham o direito de exigir do povo assim os filhos de Eli tratavam com muito desprez as ofertas trazidas a Deus o Senhor e para o Senhor o pecado destes moços era muito grave o filho de Eli perdão o filho de Eli era um desvoreiro que não conhecia o Eternel veja qual era a maneira de agir de seus preços em vez do povo quando alguém oferia um sacrifício o servidor do prete chegou ao momento em que ele fazia cuir a viande tenendo à la mão uma fourchete e três dents e agora o versículo 17 esses jovens se rendiam culpáveis de um muito grande peixe em frente ao Eternel porque eles tratavam com mépris as ofrendas feitas ao Eternel e saltando aqui mais dois versos e encore dois versos mais longe 22 a 25 22 a 25 diz assim Eli já estava muito velho ele ouvia falar de tudo que os seus filhos faziam aos israelitas e também que eles estavam tendo relações com as mulheres que trabalhavam na entrada da tenda sagrada então Eli disse porquê que vocês estão fazendo estas coisas todos me falam do mal que vocês estão praticando parem com isso meus filhos eu estou ouvindo o povo do senhor dizer coisas terríveis a respeito de vocês se uma pessoa peca contra a outra o senhor pode defendê-la mas quem pode defender aquela que peca contra Deus mas eles não ouviram o pai pois o senhor havia resolvido matá-los versículo 22 Eli Eli était très âgé lorsqu'il apprit comment ses fils agissa vis-à-vis de todo Israël ele apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui se rassemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre il leur dit pourquoi faites-vous de telles choses en effet tout le peuple me parle de vos mauvaises actions non mes enfants ce que j'entends dire n'est pas bon vous faites pécher le peuple de l'éternel si un homme pêche contre un autre homme Dieu le jugera mais s'il pêche contre l'éternel qui pourra intercéder en sa faveur mais ils n'écoutèrent pas leur père car l'éternel voulait les faire mourir et l'histoire d'Elie le père elle démarre très bien c'était un prophète il avait une influence sur les générations il était également sacrificateur il avait accès à la présence de Dieu il offrait des sacrifices à Dieu il enseigna le peuple à obéir à Dieu il était mediateur dans l'ador il accabava também por tratar de algumas coisas que na altura n'havia reis ainda il s'occupe également de certaines affaires car il n'y avait encore non plus de roi donc il s'occupe également des offrandes inspeccionava tous os animaux pour os sacrifícios geria todas as questões administrativas sociales Então Eli era um homem bastante influente e para ser sacerdote ele era alguém que temia a Deus Eli ele tinha um ministério uau as pessoas o temiam mas ele descurou a sua casa ele foi perdendo o propósito de ser pai na sua casa os seus filhos que tinham sido declarados como sacerdotes estavam a fazer coisas erradas coisas que não era suposto fazerem estavam a tirar a roubar do povo estavam a misturar com mulheres que não era para eles se misturarem estavam a colocar exatamente o nome de Deus em baixo e as pessoas começaram a criticar isto e sabe um dos grandes desafios do nosso dia é nós mantermos o nosso ministério sem comprometermos a nossa casa nós tanto podemos pecar por abusar da nossa posição familiar como também nós podemos pecar em sermos permissivos e sabe nos tempos em que nós estamos a viver parece que ser permissivo é normal nós lá em Londres agora saiu há alguns anos uma lei em que os pais não podem tocar na criança não podem corrigir a criança claro que isto foi por causa de alguns excessos que aconteceram mas por causa desses excessos caiu-se para outro extremo nas escolas as crianças são ensinadas a um número de telefone que elas antes de saberem o abecedário elas já sabem decoram aquele número porque no caso de alguém tocar eles ligam e sabe aquilo que começou com uma boa intenção se transformou está a transformar algumas crianças nums pequenos ditadores em casa e nós sabemos porque nós acompanhamos alguns casos de crianças na igreja encamiaçam as mães a dizer se tu me puxas a orelha eu vou ligar o número irmãos nós caímos num extremo totalmente eu não sei se isto acontece aqui mas irmãos uma boa palmada na altura certa para mim foi eficaz não espancar obrigado pelo amén irmã não espancar mas a correção na altura certa é importante e sabe quando nós permitimos que essa passividade comece a passar então os pais já ficam ok então nós não vamos fazer nada então quem tem que educar é a escola a escola não nós não educamos quem educa é o pai então nós não podemos tocar então quem educa é a igreja a igreja está para passar a palavra mas para educar estamos cá nós e sem querer nós nos vamos desresponsabilizando de algumas de algo que Deus colocou sobre nós porque já se pode tudo porque até se eu vou fazer eu vou ser punido e eu vou ser o mau e eu vou ter que pagar a multa então não faço então deixamos de fazer aquilo que nós temos que fazer e Deus não quer isto para nossa casa Deus quer que nós possamos ser pessoas ativas que nós possamos tomar o nosso lugar na nossa casa seja como esposa eu tenho que ser uma esposa ativa uma esposa que está perto do meu marido posso não concordar sempre mas o meu compromisso de esposa é estar lá e suportar se eu sou pai cabe a me educar o meu filho cabe a mim corrigir cabe a mim dizer filho estás bem filho não estás bem foi a nós que Deus nos deu essa responsabilidade e sabe os céus se querem manifestar também aí quando nós não abdicamos dessa responsabilidade mas nós entendemos que por muito difícil e complicado que seja nós estamos num lugar onde mais ninguém está eu tenho acesso como mãe aos meus três filhos ninguém tem o mesmo acesso que eu tenho como mãe existe um pai e ele tem acesso como pai e cada um de nós aqui irmãos nós temos acesso a uma rede familiar que mais ninguém tem porque foi assim que Deus colocou lá e é assim que Deus quer usar para ser o céu aberto na vida do seu filho da sua filha do seu pai se calhar nós deveríamos ter até tido uma paternidade diferente e não tivemos mas é ainda aí que Deus te quer Deus te quer usar como filho e tu estás num lugar onde mais ninguém está nós não possamos colocar a perder a posição que Deus colocou no nosso ar que o Senhor não nos mette perto a posição que o Senhor nos colocou no nosso que nós não possamos dar isto a outros nós não possamos dar isto à televisão nós não possamos dar isto às tecnologias é tão fácil entreter uma criança e dizer toma gente estamos a responsabilizar o que é que aquela criança está a ver irmã eu não sou contra as tecnologias sou contra uma tecnologia cega nós não sabemos o que é que a nossa criança está a beber o que é que ela está a ver os nossos adolescentes o que é que eles estão a ver quando encostam a porta lá em casa não se ainda não há idades para encostar a porta eu quero que haja um temor da minha filha sabendo que os pais controlam o que ela vê é para isso que nós estamos lá e a filha sabe que eu de vez em quando lhe peço o telefone ela gosta do telefone mas ela sabe que de vez em quando tem que dar à mãe para mãe ver o que é que se passa irmãos nós amamos nós temos que cuidar nós não nos podemos desresponsabilizar Deus te colocou no teu lar e às vezes é complicado às vezes é tão complicado com aquilo que às vezes a gente ouve lá dentro às vezes nós deveríamos ouvir outras coisas às vezes às vezes às vezes tu deverias ouvir outras palavras de incentivo mas nem sempre é isso que ouves mas a tua responsabilidade permanece permanece e sabe este pai Eli ele ouvia as pessoas a falar mal dos filhos irmãos e se há alguém que sabe as coisas era o profeta da cidade era o sacerdote ele tinha essa capacidade de ver mais além quanto mais as coisas estarem a acontecer na casa nós precisamos de ter a coragem de identificar o que não está bem dentro da nossa casa às vezes é complicado porque vai pôr em causa porque se eu perceber que se há alguma coisa que não está bem com a minha esposa não com a minha esposa com o meu marido ou se há alguma coisa que está mal com a minha filha eu vou estar diretamente implícita nisto que está mal e por isso é que às vezes a gente não gosta muito de fazer esta sondagem dentro de casa e é por isso que não queremos fazer este sondagem no nosso foyer porque até vai pôr em causa a minha maternidade e eu que gosto de ser uma boa mãe ninguém gosta de ver os nossos filhos ser repreendidos por outros já aconteceu já aconteceu com as irmãs comigo já aconteceu irmãs nós temos que pedir muita presença do Senhor e já aconteceu irmãs às vezes estão os filhos todos a correr na igreja e nós tentamos e às vezes até o filho dessa pessoa está a saltar a pular e às vezes é o filho dessa pessoa que está a saltar e depois a pessoa vem corrigir o meu e às vezes a pessoa vem corrigir o meu e isso faz uma sensação um pouco bizarra é aí que a gente vê como é que está a nossa carne se está enterrada ou se Deus ainda tem que... porque nós não gostamos não gostamos de sermos chamados à atenção parece que de alguma forma nós fomos colocados em causa mas nós temos de ter a coragem de nós identificarmos o que não está bem dentro do caso porque só assim que nós vamos conseguir mudar e ali ele continuava meio que eu não estou a ver o que os meus filhos disseram-me eu não vi nada chegou até mim alguma coisa que acontecia no tempo alguma coisa que acontecia dentro de casa dele irmãos nós temos que ter coragem primeiramente de nós sondarmos a nossa casa se calhar se calhar vai haver coisas que nós não vamos gostar se calhar vai haver coisas graças a Deus que isto está funcionando mas sabe Deus nos quer constranger e a sua presença nos constrange não para nos humilhar mas para nos transformar e é isto que Deus quer fazer quando nós permitimos que as coisas venham ao de cima aquilo que não está bem Deus não vai dizer ai tu ainda tens tantos anos de crente pela frente ai tu ainda tens que ler a Bíblia pelo menos mais 5 vezes Deus quer trazer nesta noite ao de cima para nós podermos transformar a nossa casa porque Ele quer que a sua presença permaneça na nossa casa a tua melhor versão tem que ser em casa a nossa melhor versão tem que ser em casa o nosso melhor sorriso tem que ser em casa tu tens pessoas diretamente à tua volta que precisam de ti precisam da tua inspiração para seres a presença de Deus lá e ali Ele estava a ver os seus filhos a fazerem todas aquelas coisas e Ele não queria fazer nada Ele não queria fazer nada Ele não queria Ele não queria fazer nada Ele não queria não ter costumes àquilo que não está bem na tua casa não diminuas a fasquia não diminuas o nível não diminuas a barra a hauteur sabe às vezes nós podemos dizer não isto agora estamos no século XXI ah não agora estamos no século XXI a gente já podemos fazer algumas coisas até porque deixámos a presença de Deus à volta da nossa casa eu posso fazer um zapping na televisão e se calhar aquilo que eu não devia estar a ver não faz mal isto é um bocadinho não faz mal nós não nos podemos acostumar àquilo que não está bem não é porque o mundo está habituado a isso e muito mais que nós temos que descer a nossa fasquia a nossa fasquia vem do céu vem da presença de Deus e nós não somos nós que temos que baixar nós temos que elevar a nossa fasquia porque nós queremos continuar a ter inspiração divina inspiração que vem de Deus e Deus não se mistura com aquilo que não vem dele e Deus não se quer contentar que tu te mistures que tu te baixes que tu te abesses tens tanto tens tanta coisa no alto não te acostumes a coisas que não estão bem nós temos que ser corajosos para não apenas trazer ao de cima como também nós não diminuirmos a fasquia da nossa santidade queremos nós que a presença de Deus permaneça em nós queremos nós que a presença de Deus permaneça em nós queremos nós que a presença de Deus permaneça na nossa casa não deixas a fasquia na tua casa não abre as brechas proteja a tua casa proteja quem tu amas ora por aqueles que tu amas há quanto tempo nós não oramos irmãos eu não estou a falar aquela oração Deus abençoa meu marido meus filhos em nome de Jesus amém há quanto tempo tu não choras pelos teus filhos em oração há quanto tempo tu não intercedes pela tua esposa há quanto tempo filhos nós não intercedemos pelos nossos pais há quanto tempo às vezes gastamos gastamos tanto tempo em pedir a Deus pedir a Deus pedir a Deus Deus dá-me isto Deus dá-me isto mas nós temos que levantar faz parte da nossa responsabilidade nós levantarmos nós orarmos nós edificarmos nós encorajarmos nós sermos passivos para quem está conosco não percas aquilo que Deus colocou nas tuas mãos não percas aquilo que Deus colocou nas tuas mãos e sabe pelo facto de Eli ser tão permissivo Eli começou a perder aquilo que Deus lhe tinha dado ele que tinha sido o grande profeta o grande sacerdote um grande sacrificator porque começou a baixar o nível começou a fechar os olhos para os filhos aquilo que ele condenava aos outros aquilo pelo qual ele tinha que submeter os outros a sacrifícios ele fechava os olhos para os seus filhos estava a baixar a fasquia será que alguém comentou alguma coisa será que será que será que tu dás abertura ao teu pastor de te poder ajudar naquilo que às vezes a gente não gosta nossa casa nossa intimidade aqui não é o meu lugar de conforto é meu e Deus ele quer verdadeiramente pegar nesse lugar de conforto ele não quer deixar ele não quer que a tua casa deixe de ser o teu lugar de conforto mas ele quer poder alinhar a presença dele alinhar todo o conforto alinhar toda a alegria que tu tens em tua casa com a presença dele com a presença dele mas a presença dele não se mistura não se contamina e ali ele foi perdendo nós já não temos tempo de ler eu estou quase a terminar mas ele na história dele vê-se que ele vai perdendo vai perdendo a sensibilidade a dada altura ele encontra alguém a chorar e porque ele foi perdendo essa sensibilidade dele ele toma como se a pessoa estivesse embriagada ele deveria estar a tratar das coisas dentro do templo porque era a função do sacerdote ele deveria se ocupar de o que se passava no templo porque era o trabalho ele várias vezes é encontrado sentado 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 à porta do templo diz que ele foi perdendo a visão ele foi engordando isto mostrava que ele estava numa vida sedentária até que a uma altura que alguém diz uma profecia para ele porque tu não tiveste a coragem de edificares o teu lar porque tu não tiveste a coragem de mudar aquilo que eu te mostrei os teus filhos vão morrer e eu vou retirar de ti este privilégio porque na altura o sacerdote ia passando de pai para filho de filho para neto por causa da tua permissividade para com a tua casa eu vou retirar o teu ministério e este é o grande perigo irmãos não apenas de nós deixarmos morrer quem está à nossa volta mas nós também perdermos aquilo que Deus nos deu aquilo que hoje estás a ser uma bênção aquilo que hoje estás a ser usado se nós não tratamos a nossa casa nós corremos o risco de até isso perder porque nós não estamos a ser totalmente sinceros para com Deus 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 vem Deus vem mas não na minha casa e nesta noite nós precisamos deixar Deus entrar na nossa casa nós precisamos de primeiramente sermos canal da bênção de Deus na nossa casa nós temos que mudar a forma como nós falamos na nossa casa ou se calhar nós temos que começar a ter diálogo em casa porque se calhar tu não tens um diálogo em casa tu tens que cuidar daquilo que Deus te deu para ti na tua casa cuida daquilo que Deus deu para ti eu vou pedir que tu possas fechar os teus olhos e nesta noite se tu queres realmente que Deus ele possa invadir com a sua presença que os céus eles baixem na tua casa para tu abrir a porta à presença de Deus tu tens que estar disposto se calhar a assumir alguns erros que nós temos feito às vezes nós somos tão cruéis para aqueles que nos amam às vezes nós damos tanto tanto ao outros tanto ao outros tanto ao outros e aqueles que mais deveriam ser amados por nós aqueles que mais deveriam ter o nosso amor aqueles que deveriam ter a nossa oração às vezes levam com o nosso cansaço às vezes levam com a nossa frustração às vezes levam com o nosso medo que o Espírito te sonde e Deus quando revela Deus não revela para te humilhar Deus revela porque Ele quer que tu mudes para melhor Ele quer edificar o Seu Reino na tua casa Ele quer que o Seu Reino permaneça na tua casa seja um local de bênção que a tua casa seja um local onde as pessoas vão e realmente sente o céu mas tu tens que mudar tu tens que apresentar algo hoje tu estás num local de influência onde mais ninguém está deixa que o Espírito Santo Ele agora sonde às vezes nós pensamos que como filhos nós não temos papel porque eu fui magoada eu não tenho nenhum papel toda a gente tem um papel para comigo errado se se tu ainda estás lá Deus te quer usar a ti para transformar a tua casa Deus quer usar a ti para que tu atraias o céu através 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 da tua vida através da tua palavra através das tuas ações através do teu pensamento nesta noite tem a coragem tem a coragem de ver aquilo que tens andado a falar para aqueles que tu amas será que tens incentivado ou tens colocado para baixo há quanto tempo tu não dizes eu te amo filho há quanto tempo tu não dizes isso aos teus pais eu te amo mãe és tu que tens de edificar a tua casa és tu que tens de edificar a tua casa às vezes nós queremos conquistar o mundo todo nós queremos ir por Paris de fora mas a nossa casa ainda não tem o reino nesta noite se este é o teu desejo se este é o teu desejo pede a Deus pede a Deus pede a Deus para que Ele te dê sabedoria pede a Deus para que Ele te dê revelação pede a Deus 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 eu gostava que tu pudesses tirar uns momentos e tu sabes aquilo que tu tens de falar com Deus tu sabes qual é o teu local de influência na tua casa tu sabes qual é o teu local de influência na tua casa Deus te dê te dê te dê te dê Obrigado.